No deserto No deserto és mais crente e o pão vem à sua mesa No deserto, enquanto você chora, Deus por te peleja No deserto você clama e diz, socorre-me, Jesus No deserto Deus te dará forças pra levar a cruz Deus usa até as aves de rapina e leva o pão à sua mesa No deserto, enquanto você chora, Deus por te peleja No deserto Deus prepara uma mesa perante os teus inimigos Quando pensas que estás a perecer Deus tem as levas, os gols e os ventos das manobras A quem Deus ama, Ele prova, o Senhor cuida de você No deserto você clama e diz, socorre-me, Jesus No deserto Deus te dará forças pra levar a cruz Deus usa até as aves de rapina e leva o pão à sua mesa No deserto, enquanto você chora, Deus por te peleja No deserto Deus prepara uma mesa perante os teus inimigos Quando pensas que estás a perecer Deus tem as levas, os gols e os ventos das manobras A quem Deus ama, Ele prova, o Senhor cuida de você No deserto você No deserto Deus prepara uma mesa perante os teus inimigos Quando pensas que estás a perecer Deus tem as levas, os gols e os ventos das manobras A quem Deus ama, Ele prova, o Senhor cuida de você O Senhor cuida de você O Senhor cuida de você Amém Mas A memória O Senhor cuida de você Obrigado.